gente vamos jogar esse jogo muito legal ó esse jogo aqui ó é charles 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 Yes! Charles! 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 Gente, tem calma. Pera. Charles! Charles! Você está aqui? Charles! Charles! Você está aqui? A gente não está respondendo. O que eu faço? O que foi aquilo? Pera. Pronto. Tem alguma coisa estranha. Meu Deus! Volta para trás, gente. Charles! 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 Você está aqui? O que é isso 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 aqui? Está mexendo? Vai. Charles! Charles! Você está aqui? Charles! Mano, de novo? É isso? Vai! Charles! Charles! O que é isso? O que é isso aqui? Espera, gente. Mãe. Mamãe, como é esse nome? É isso aqui. É o quê? De novo. De novo é isso, gente. Pronto. Charles! Charles! Você está aqui? Gente, ele está aqui? Gente, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Charles! Charles! Vamos marcar um encontro. Sim! Mano, ele aceitou, velho. Ah, beleza. Beleza. Ó só. Ó, fui pegar um café. Eu só fui pegar um café. E ó, 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 ó. Cai no meio da mil. É mole, mano. Não, mano. Quer dizer... Ele disse, não vamos marcar... Mano, ele disse, não vamos marcar o encontro. O encontro. Charles! Charles! Você é um bicho ou um anjo? Não, nenhum dos dois. Charles! Charles! Você é do bem ou do mal? Do bem? Você é do bem? Não. Sim. Ele disse que sim. Você dá susto às pessoas? Sim. Por que sim? Charles! Charles! Todo mundo tem medo de você? Não. Charles! Foi você que quebrou o vídeo da nossa casa. Sim? Charles! Você é do bem ou do mal? Tchau, tchau, você é do bem ou do mal? Ele falou não, gente, vamos ver, vamos ver, Tchau, 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 você, tchau, 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 você, tem esposa? Não, não tem. Quem tá botando a porta, é você? Ele. 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 Tchau, tchau, você gosta de mim? Ele disse que sim. Se eu te dar um buquê de flor, você aceita? Você é do bem? Você é do bem? Então, por que você gosta de mim? Você matou uma pessoa agora? Você matou uma pessoa agora? Você liga pra mim? Nossos mundos estão sendo atacados. Agora, batalha entre a luz e a escuridão alcançará sua conclusão épica. Por que não? Por que não? Tchau, 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 você é meu amigo? Tchau, 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 você é meu amigo? Eu duvido você aparecer agora. Você é um bosta? Sabia que você é um bosta Tá bom, você não sabe, né? Vamos encontrar um encontro na Rua do Aderbal? Vamos fazer um encontro na Rua do Aderbal? Por que não? Charlie, Charlie, por que você dá susto nas pessoas? Então tá, você é um chato mesmo Você tem quantos anos? Eu duvido você aparecer na porta Você não aparece pra nada mesmo Eu duvido você aparecer na porta Você aparece na porta? Então cadê? Então cadê? Duvido Charlie, Charlie Se eu te apagar, você vai ficar triste? Eu quero que você apareça Pra me dar um susto Você é um burro de caramba e bomba Então você é um burro de piula de cocô de bosta Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.